Uma das perguntas que me fazem muito, normalmente essa pergunta era feita pelos homens, é a seguinte, mas Ana, o Tai Chi é um trabalho vigoroso? Eu vou trabalhar os meus músculos fazendo o Tai Chi? E a resposta é a seguinte, o Tai Chi Chi, além de todos os benefícios para a saúde que ele traz, ele também é uma prática que acolhe a todos. O que você faz do Tai Chi Chi vai depender do objetivo que você tem. Então, ele acolhe os idosos, ele acolhe homens que querem trabalhar muito, querem trabalhar os seus músculos, ele acolhe jovens. Então, uma das coisas, por exemplo, que faz com que haja essa diferença, né? E que é uma forma de você adaptar a sua prática ao seu objetivo de fortalecimento longe do lar, é a seguinte, quando a gente pratica a sequência de movimentos, uma das coisas que a gente busca é que seja uma sequência harmônica, com transições de um movimento para o outro, transições harmônicas. E uma das coisas que faz com que seja harmônica a transição é que a gente mantenha a mesma altura. O que isso quer dizer? Que a gente não fique elevando e abaixando a flexão da perna, né? Então, se a gente começa a forma flexionando de uma certa maneira as pernas, os joelhos, a gente tem que manter esse mesmo nível, essa mesma altura de flexão ao longo de toda a forma. Portanto, o que isso quer dizer? Que uma pessoa mais idosa, ela pode fazer a forma um pouco mais altinho, ela flexiona só um pouquinho os joelhos e assim ela vai até o fim da prática. Uma pessoa que queira fortalecer mais as pernas, os músculos, que queira fazer esse trabalho mais vigoroso muscular, ela pode começar a sua forma e manter essa flexão muito baixa ao longo de toda a prática. E isso é muito difícil e isso exige dos músculos, né? Um trabalho que inclusive é difícil você encontrar em outras atividades que seja esse trabalho forte e integrado. Então, por exemplo, os mestres, né? Chineses, sobretudo, um dos treinos que eles, enfim, que eles fazem, normalmente o que eles fazem com as crianças, né? As crianças treinam debaixo da mesa. Então, isso faz com que elas não possam se levantar. Elas precisam manter esse nível de flexão. Isso é um treino fortíssimo, né? Então, essa é a minha resposta para os homens. Vocês podem sim fazer do Tai Chi uma atividade muito, muito, muito poderosa, vigorosa. Porque, além desse trabalho muscular, claro, vocês também vão ter melhora da capacidade aeróbia, vocês definem mais os músculos, além de todos os outros benefícios que valem aí para qualquer praticante, né? Que é, você baixa o nível do seu estresse, da sua tensão, ela tem benefícios para doenças cardiovasculares, para artrites, artroses, enfim. Uma gama enorme de exercícios. Mas, para quem está pensando especificamente sobre essa questão muscular, essa é a minha resposta. O Tai Chi, sim, pode ser uma atividade muito forte, muito vigorosa, que define músculos e que mexe, sobretudo, com cadeias musculares, coordenadamente, de uma maneira coordenada. E isso, o fato de ser coordenado, traz benefícios também, além do que só apenas você fazer um trabalho muscular isolado de cadeia muscular. Bom, é isso. Qualquer outra pergunta, mande aqui para a gente, a gente vai respondendo. Bom, é isso.